Bom dia, patroa. Bom dia, Luísa. Antes de você começar, eu quero avisar que a minha irmã ela vai passar uns dias aqui até a criança nascer. Ah, é? Que bom, né? É, que bom. Aí eu quero que você dê a mão pra ela. Toda vez que você chegar, você pode ir lá no quarto dela. A senhora já vem inventando mais trabalho pra mim. Porque se ela vem pra cá... Por que ela vem pra cá, se ela tem a casa dela? Porque a senhora sabe que eu trabalho aqui, mas é trabalhando nessa casa, né? Não é trabalhando pros outros. Pra outra pessoa que tá aqui de visita. Não, assim, é porque ela não tem empregada, né? Você sabe. Aí como você vem fazer diárias aqui, você ajuda ela. Não custa nada você ajudar, porque ela tá grávida, não pode se esforçar. Não, mas pessoas grávidas têm que fazer as coisas também, que é pra poder ajudar no nascimento do neném, né? Pra andar mais ligeiro. Não, imagina. Não pode. Ela tá nas últimas semanas. Mas a gravidez é de risco? Não, não é de risco, não. Mas ela tem, assim, uma indisposição, um cansaço. Olha, eu vou dizer pra senhora. Eu só vou fazer o serviço da casa. Se der pra eu ajudar ela, auxiliar em alguma coisa, eu até ajudo. Mas é se der tempo, se sobrar meu tempo, tá? Porque eu tô aqui não é pra fazer outra coisa, não. Tô aqui é pra fazer o serviço da casa, tá? Então eu já tô deixando bem claro. Não, mas aí não custa nada você se esforçar um pouco a mais, né? Uma forcinha a mais é sempre bom. Não, não. Eu não vou me esforçar a mais, patroa. Sabe? Porque eu não vou receber a mais. A senhora vai me pagar a mais por isso? Não, imagina. Eu já te pago até bem, sabe? Eu pago 250. Eu já tô me esforçando muito aqui. Porque eu faço serviço que nem é. Não faz nem parte, mas eu faço, né? Porque tá, tô aqui, então eu faço. Então se vir outra pessoa de fora pra cá, Aí eu não tenho como tá me desdobando, não. É muita coisa pra mim, tá? Agora, se a senhora me der licença, deixa eu cuidar.